Tenho o hábito de suportar meu irmão? O que significa suportar uns aos outros? Essa história é sobre um soldado que finalmente estava voltando para casa depois de ter lutado no Vietnã. Ele ligou para seus pais em São Francisco. Mãe, pai, eu estou voltando para casa, mas eu tenho um favor a pedir. Eu tenho um amigo que gostaria de trazer comigo. Claro, nós adoraríamos conhecê-lo, disseram seus pais. Há algo que vocês precisam saber, continuou o filho. Ele foi terrivelmente ferido na luta, pisou em uma mina e perdeu um braço e uma perna. Ele não tem nenhum lugar para ir e por isso eu quero que ele venha morar conosco. Nós sentimos muito em ouvir isso, filho, responderam seus pais. Nós talvez possamos ajudá-lo a encontrar um lugar para ele morar. Não, papai e mamãe, eu quero que ele venha morar conosco, insistiu o filho. Filho, você não sabe o que está pedindo. Alguém com tanta dificuldade seria um grande fardo para nós. Nós temos nossas próprias vidas e não podemos deixar que uma coisa como esta interfira em nosso modo de viver. Achamos que você deveria voltar para casa e esquecer esse rapaz. Ele encontrará uma maneira de viver por si mesmo, disseram. Neste momento, o filho bateu o telefone. Os pais não ouviram mais nenhuma palavra dele. Alguns dias depois, no entanto, eles receberam um telefonema da polícia de São Francisco. Disseram que o filho deles havia se suicidado. E então eles viajaram para identificar se era realmente o corpo do filho. Eles o reconheceram, mas para o seu horror, descobriram algo que desconheciam. O filho deles tinha apenas um braço e uma perna. Os pais, nesta história, são como muitos de nós. Achamos fácil amar aqueles que são divertidos, mas não gostamos das pessoas que nos incomodam ou nos fazem sentir desconfortáveis. De preferência, ficamos longe destas e de outras que não são parecidas conosco. Precisamos aceitar as pessoas como elas são e ajudar a todos a compreender aqueles que são diferentes de nós. Acatar essas advertências de Jeová ajudará os que amam a Jeová a não tropeçar por causa da imperfeição de outros na congregação. Continuem a suportar uns aos outros e a perdoar uns aos outros liberalmente, mesmo que alguém tenha razão para queixa contra outro. Assim como Jeová os perdoou liberalmente, vocês devem fazer o mesmo. Mas, além de todas essas coisas, revistam-se de amor, pois é o perfeito vínculo de união. Se gostou do vídeo, dê um like e compartilhe com seus amigos. E se ainda não é inscrito no canal, aproveite e faça isso agora. Ah, não esqueça de ativar o sininho para receber um aviso do YouTube toda vez que postarmos novos vídeos.